Música Fala aí rapaziada, beleza mano? Seja bem-vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo eu já download o que é que eu tô trazendo aqui, mano Dessa vez mais um episódio da série PD E moleque, já vamos ruchando aqui, mano Já vamos ruchando, sem pena, sem dar uma impiedade A parcela ali já vai tomar uma bala, tu vai ver, ó Escuta o que eu tô dizendo Falei o que? Calma que eu apresento, calma que eu apresento Tamo trazendo um PD aí, jogando de AK prata, caraca Olha onde eu tô, velho, olha onde eu tô e meu time montar Tá, poxa, velho, calma Calma, meu irmão, eu acho que eu fiz merda, cara Eu avancei demais, o moleque já vai plantar Mano, vamos, vamos jogar, ó Tô aqui de AK prata, tô jogando de deserto, silenciosa E de soco em inglês, moleque, pra deixar o bagulho bonito Vamos jogar aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer Uma viúva negra que começou agora Vai dar muito tempo esse PD aí, vai dar muito tempo que eu tô vendo aqui O moleque ali já vem arrastando Vem arrastando, que é só o Oliveira Vem arrastando aí, vamos esperar o moleque Bom plantado, bom plantado Varando, varando, deixa ele vir varando Deixa ele vir vir Varando o caramba, varando o caramba Ai, ai, meu parceiro Faça assim, meu irmão Se eu tirar dano, corra, mano Não volte não Porque aí fica mais fácil Toda vez que a galera volta assim, o cara fica manjado, tá ligado? O cara fica manjado Eu sabia que ele ia aparecer ali dentro Vai, fica easy Moda ali meu expô, mano Só vai pro mod Calma, mano Eu ia matar, velho Eu ia matar Eu matei o moleque aqui no susto O primeiro moleque que eu matei no susto Calma E esses trói pina Boa Ainda bem que eu matei Salva aí pro mod Moda, eu só não vou te responder Porque eu tô jogando, mano Tem moleque aqui embaixo, ó Tô ligado Calma, vamos descer Vamos descer no rush, velho Vamos descer no rush, vamos ser pena Beleza, já pegamos Ah, meu parceiro O time avassalador 4, 4, 4, 0 já pro time 8, 0, cadê? Vamos que vamos Vamos que vamos que tá bonito o negócio Já passa por um nano aqui Vamos lá de novo Vamos lá de novo Porque moleque Ai, 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 ai Ai, não é bem Então vamos Toma na bênção do queixo Pra tu nunca mais esquecer, parceiro Muito obrigado por esse game Volta o snap, meu parceiro Deixa eu matar também Não, mano Faz isso não, cara Eu tirei o HP do moleque todinho, mano Tirei o HP desse cara todo, velho Calma Vamos com calma Beleza, matamos Caraca, agora o time Agora lascou, mano Agora lascou AC4 onde tá Agora eu vou morrer, rapaziada Agora eu vou morrer Boa O cara levou a leio dele Gostei, moleque Gostei, vamos Vamos na responsa Vamos na responsa Caraca, moleque Boa, boa, mano Vamos na responsa, velho Vamos que vamos Que dá pra ganhar Boa, mano É assim, velho Cada um é você Vamos na responsa Que dá, velho Ah lá 11 barra 0 5 barra 0 Cadê do time Caraca, perfeito Vamos Vamos que vamos Eu não vou sair dessa Ah não, mano Ah, não é beijo Vamos lá Entendeu Os caras desistiram de rushar aqui Desistiram Viram que o bonde aqui O bonde tá louco aqui, mano O bonde tá descendo Rush Doido aqui Sem pena Sem dó Cara, como é que ela tomou o tiro aqui Meu parceiro Vamos vingar Vamos vingar Eita, pílula Calma Calma Que já foi granada pra todo lado aqui Já vamos fazer Ali janela Se pular a janela Já toma Já toma granada ali Eita, pena Chega de uma travada aqui Maroto Já tem nego b Que eu tô vendo Já tem nego banal aqui Que eu tô ligado também Deixa ele dar a cara Beleza Já pegamos Já pegamos também Já desce aqui Já desce embaixo Beleza Cara Não, mano Acabou meu combo Faz isso não É que só faltava esse moleque Time A gente não vai perder Não vamos Caraca, a gente vai perder, time A gente vai perder, time Não pode, cara Vamos fazer seis Vamos fazer Seis a zero Mano, não perdi não Não, tira a cara, mano Porque ele tá de sniper E lascou Caraca, mano Não, time Não vacila não, mano Não vacila não Vai, vara, vara, vara Ô, velho Ô, velho Ô, velho Ô, velho Mano, cara Demi 14, velho O cara Demi 14 Faz isso, moleque Não, calma Não, vamos Vamos se recuperar Vamos se recuperar, meu irmão Vamos Vamos que vamos Não vai ser os obstáculos Que vão me parar Tá Pô X-Stroiter Filósofo, mano Bora, bora Tem ninguém lá não, velho Deixa eu te fazer medo Não, mano Perdi o recoil da K Perdi o recoil Perdi que a Bíblia Chega abril Agora perdi o recoil Perdi meu HP Perdi tudo Perdi o round Entreguei o round pro time Vendendo com o varanda Caraca, mano Entregamos o round Que merda, velho Eu saí atirando Feito um doido Agora perdemos Ah, falei o que, mano? Entregamos o round? Mano, entreguei o round, cara Moleque, vai aparecer o varanda Vai tomar um teca aí Agora tá um cabuloso, ó Caraca, mano Indignado Hashtag indignado Hashtag Stroke indignado Ô, rapaziada Eu vou cortar Daqui a pouco eu venho, beleza? Mano, eu tô começando Ficar preocupado Os caras já fizeram 5x2 Os caras já fizeram 5x2 Eles já mudaram a escadeia A gente começou A gente fez 5x0 Se eu não me engano Foi 4x0 Muito fácil Beleza Pegamos o moleque aqui Calma, vamos devagar Vamos devagar A gente tem que Cautela agora, cara Porque o time dele Está melhorando O time dele Está melhorando Calma que eu vou pegar Essa C4 Boa, moleque Deixa eu fazer a granada ali Caraca, essa granada não matou, velho Se essa granada não matou Não mata mais não Porque ele correu pra ali, meu irmão Dei a granada no pé do moleque, mano Se essa granada não matou Não mata mais não Pode meter uma bazuca No cabo Que não mata mais não Beleza Já pegamos ali Consegui me encaixar Muito obrigado pelo que voto Ser parceria Consegui me encaixar O recoil De boa Cadê o cara da C4 Vem, C4 C4, C4 Não, mano Não, velho Eu estou sem granada, mano Caraca, mano Agora lascou Sério mesmo Calma, velho Moleque Chill Silêncio, mano Eu vou morrer Eu ia descer, mano Eu ia descer bem na moral, cara Não precisava me matar, não Boa, Alec Mata Mata essa desgraça Ele vai morrer agora Dois de snipe, mano Dois de snipe Mano, estou dizendo Agora eu comecei a ficar preocupado O time dele já estão colando 5x3, cara Vamos, time Vamos, Ruxia Time O Ruxia estava dando certo Vamos, time Ruxia Vamos, Ruxia Fundo A Vamos 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 sem parar Sem parar Ninguém para a gente, não Ó, já fizeram a granada aqui Bonito Já desce o dedo Beleza, já pegamos Já controlamos o recall da carro Apareceu o moleque ali Ele vai me varar todinha aqui Agora vai não, vai não Vai não, calma Boa, time Já trocamos o bonito aqui Tiro, já matamos os caras Boa, já vai dando um avançado aqui Assim Ah, não tem ninguém Já vai avançar porque não tem ninguém Roger, 10 Bora, 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 bora Time, bora Tem moleque ali? Tem moleque ali? Faz medo não, mano Se não tiver moleque ali Não faz medo não, mano Beleza Já estamos num tiro ali E ruffles, ruffles Comi você É bom todo, viu? Tô zoando Tô zoando, mano Vamos, vamos, vamos Tá, poxa Valeu pra essa granada aí, meu parceiro Muito obrigado Eu sei que você não queria Mas eu sou Pode mandar granada Eu aguento Aí os caras deixam ser quatro Sacrificam A gente se sacrifica todinho, mano Todo mundo vai ruxando Na moral, tá ligado? Aê, boa, time Se recuperamos já, mano Se recuperamos Vamos com calma Vamos com calma Vamos pensando Pensamento Pensamento Vamos, vamos Vamos com jeito Tá entendendo? Bora Isso, taca granada em mim Palhaço Puxarem que aqui Tá lascado Isso Faz isso mesmo O cara me mata no ar O moleque é meu O cara no ar Com a snap de lado No ar Uh, boom Moleque é Matrix Moleque é Matrix Bora, bora É um fundo ar Véi, eu não quero Eu não vou cansar Desse fundo ar Bora Vamos, vamos, vamos Salve aí pra galera Que tá pedindo salve Tá falando aí Da mod review Salve aí pra vocês Salve é nóis Tamo junto Ó, vou aparecer Por aqui agora Ó Eita, pega Moleque é mito Moleque tirou 59 Meu, não sei como Moleque é mito Caraca Moleque tirou HP Meu, eu não sei como Acho que ele deu Um varado ali Não, mano De novo Cara, na hora Eu tava pulando Eu tava fazendo assim Aqui tava um negocinho Eu tava fazendo assim Ó Pum Quando eu ia pular Eu ia atirar, mano Aí o moleque deixou Eu pular E o time foi Pra vala de novo Rapidinho Não, mano Eu desisto desse time Eu desisto O time agora foi O time, ó Abalou emocionalmente Calma, time Vamos, vamos Calma, time Vamos, vamos devagar O time tá abalado Emocionalmente Vamos ver, time Vamos ver O time abalou Se abalou Se abalou Aí, mano Vamos passar aqui Varanda logo Eu dei um tiro ali No moleque Não, mano Ah, lasqueira Aqui tá abalado Emocionalmente Sou eu, cara Sou eu, véi Saiu o cheiro Feito um doente, mano O time vai perder Ele não Vai lá, véi Caraca, mano Vamos, vamos com calma Vamos com calma Não vamos fazer isso, não Pelo menos eu levei O meu jogador, tá ligado Que eu tenho que levar Cada um leva um Os caras não levam um Todo mundo faz seu serviço, tá ligado Eu fui meu serviço Tem que ver se os caras Falsifes deles Rapaziada, eu vou cortando Não vou ficar assistindo Daqui a pouco que eu venho, beleza Cara, eu tô começando Ficar preocupado Foi 5x0 A gente deu brincando Olha agora o placar Corte atacado 6x6 Meu amigo, cara Eu tô começando Ficar preocupado com esse time Vamos Time, vamos na calma Vamos na fé Se afoba não Vai devagarzinho Vai, dá o cara primeiro Tu aí Boa, o moleque já levou o dele Já levou o dele Caraca, já levou o de sniper aqui Olha aí Esse moleque de sniper tá mito Esse moleque de sniper tá mito Esse moleque de sniper tá mito Murrinha Desgraça Eu não tô conseguindo mais Ficar tranquilo, cara Ele começou ganhando a partida Já tá 6x6 Tá 7x6 pra eles, cara Os caras já tão jogando Já tão jogando muito à vontade Já tão jogando à vontade demais, cara Pra o meu gosto Tô começando a ficar preocupado Agora é sério Olha lá, o time já tomou Já tomou de base Já tomou daqui Cara, o negócio agora Tipo Que como Tá muito ruim a situação, cara Calma Calma Vamos devagar Calma, time Vamos pensar Vamos pensar Tem outro moleque que vive Calma Vamos devagar Boa, moleque Segura esse cara que tá na varanda Boa Vamos pegar esse 4 Vamos pegar esse 4, time Calma, calma Moleque tá com ping 200 Moleque tá com ping 200 Calma Cadê, cadê a C4, mano Peguei, beleza Peguei a C4 Ver se tem ninguém aqui Tem não Boa, time Já se Mano, seta a seta Agora eu fiquei feliz Fiquei felizão, mano Boa Vamos, time Calma Tá vendo que foi calma, mano Foi calma A gente foi Voltou ali Pensou Já assinou E conseguimos levar, velho Calma Vamos devagar Já dá aquela estreifada aqui Mas o nego vai ruxar Tô vendo que o nego quer ruxar Não, mano Não vem pra perto de mim Pra pegar a arma, não Caraca O nego vai ruxar Sai, mano Eu falei que o nego ia ruxar O nego fica me travando Quer aparecer Eu já falei Se não ajuda Não atrapalha, meu irmão Boa, time Boa Cara, se não ajuda Não atrapalha, mano A gente tá aqui Pelo bem dado Só se é dado do time, velho Ó, e isso É assim que tu vai ajudar Eu vou quicar esse moleque, mano Eu vou quicar esse moleque O moleque não ajuda Só pra atrapalhar A cara Fazer a granada ali na janela Tem moleque cachivarando Tem não, velho Boa, vamos, time Vamos Nem se eu morrer Se eu morrer agora O time já tá Já tá ganho, cara Eu tô feliz Tô feliz Só tem um cara Só tem um cara, mano O moleque tá vindo de onde, cara Deixa eu ver aqui Onde é que o cara morreu Eu acho que eu vou morrer agora Caralho, MHP, mano Boa, time Caraca, o time agora Já tá dando pra dar aquela aliviada O time vai ganhar, mano Eu tô sentindo que o time vai ganhar Vamos, time Vamos Fundoar de novo Vamos Sem dó Nem sem piedade A gente tá vassalando Vamos, vamos Caraca A gente perdeu Perdeu um soldado, cara Caraca, o moleque aí Tá mito Que essa G11 aí Do capiroto Caraca, o moleque tá mito, velho Moleque só HS Moleque é mito Tô gostando Boa, time Boa, mano Eu dei um HS no mito lá de sniper Toma, palhaço Toma aí na base Do que petunca Mas se esquece Vamos, vamos de novo, time Vamos embora Vamos embora Que a gente agora Tá vassalando A gente agora Tá arrastando Levando Ah, agora Aí eu morro Cara, o moleque chegou Descendo o dedo Eu fui feito besta, cara Eu dei a cara na frente Ai, mano Rapaziada Eu vou cortar Daqui a pouco Que eu venho Beleza? Uh Vamos, time Vamos, moleque O time tá Meu irmão Só parabéns Pra esse time Sério mesmo O time agora Tá vassalando Matou todo mundo Aqui já Só tem dois caras Do time dele Vivo Tá Ah, poxa Tem mimito Eu não vou matar Nenhum Tu vai ver Caraca O time agora Tá levando Todo mundo Na hora que eu ia matar Faz isso não Eu ia matar O moleque O que importa É que o time Tá ganhando O que importa É que o time Está ganhando Agora o time Tô ficando orgulhoso Hashtag orgulhoso Do time Tirei o HP Do moleque Bonito Caraca Vai ruxar todo mundo Aqui mesmo É isso que eu tô vendo Olha lá Veio todo mundo aqui Vou peitar Vou peitar Tô dizendo Agora eu não peito mais não Agora eu não peito mais não Eita Corre, corre, corre Estroid Corre Corre, corre Agora eu não peito mais não Ah, mano Meu HP já tava lascado Tirei 86 Eu dei um tiro na cabeça O moleque Só pode, vai O time agora vai perder Mas tá bom É porque o time tava vassalando O moleque tá ruxando o Meio Ah, acho que eu teria 80% Não, foi não Não sei nada, mano Eu tô falando rápido demais Calma, gente Calma, Stroid Calma, Stroid O moleque vai ruxar o Meio de novo aqui Que eu tô ligado Mas vamos ver Nando aqui Meio Caraca, mano Eu vou tirar essa cara daqui Se eu pegar esse moleque de Snipe Se eu matasse esse moleque Eu dei a cara E ele de Snipe Eu era mito, velho Não tem como Já vendei com o básico Eu tô ligado Vai descer a lei Pensei que eu não vi Não foi Pensei que eu não vi Não foi palhaço Se liga, parceiro Se liga, parceiro Agora vai me ligar aqui Agora eu vou se ligar Boa, time Os Niki estão tudo pra lá Então tudo Boa, Mendes Mito Deixa esse moleque na frente Vai na frente, mano Tu é o cobaia Tu é o rato teste Tu morrer Aí eu vou Boa, Bruninho Boa, Mendes Caraca, time Tá pra monstros Já tem moleque de Snipe Eu tô ligado com esse moleque Ah, meu parceiro Eu tô ligado que tu fica por aqui Sniper de perto Não tem pra trocar Sniper de perto Sniper de perto Não tem pra trocar Boa, time Vamos Vamos que agora eu tô gostando Tô gostando Tô gostando O time tá com desempenho bom agora Vamos sair daqui, né Porque Rapaziada, é o último round Mano, eu tenho certeza Que a gente vai ganhar Poxa Eu ia falar que eu tenho certeza Que a gente vai ganhar Mas eu pensei duas vezes Antes de falar Quando eu vi os tiros ali Mas, mano Ó Eita pila Calma Não, agora eu volto Agora eu volto Você já tem Não, mano Eu pinei essas balas tudo, cara Pinei tudo isso Vai ter 73 do moleque ainda Mas, peraí Deixa eu ver Eu acho que o time É, o time vai perder O time vai perder agora Infelizmente, cara O time vai perder Ou não, né Tá 3x2 ali Eu não sei como é que vai dar O negócio E, rapaziada Eu vou cortar Se eu cortar E eu não voltar mais É porque o time ganhou E acabou a partida Então, deixa logo teu like Teu favorito aí Não esquece de curtir Minha página no Facebook Tá aí na descrição Me segue no Twitter E, cara Quando tu for curtir Minha página no Facebook Tu marca a opção Obter notificação Tá ligado Porque o Facebook Ele tá meio que limitando O alcance Do meu público Do meu público Então, tem muita gente Que não recebe As coisas que eu posto na página Tá ligado Então, é isso aí, rapaziada Eu vou cortar aqui Se eu não voltar Porque acabou o vídeo Falou Falou